Oxi, esse moleque não tá nem com pipa, tá soltando o que, mano? Oxi, ô menor, mano, fala pra mim, você tá ficando doido? Você tá soltando o que aí, mano? Não tem nem linha, nem pipa, nem nada, mano? Oxi, você não tá vendo? Tô soltando pipa. Não, vou logo te cortar pra te provar. Ai, menor, que isso, vixe, mano. Belo! Você é macumbeiro, hein? Deixar uma pipa invisível, menor, mano, tá maluco, hein? Ei, meu querido, por favor, me vê umas pipa. Opa, meu querido, suave? Pipa? Claro, dá aqui o dinheiro. Ó, a gente tem esse, tem... Ô, mano, você tá me tirando, né? Com nota falsa? Não, 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 não. Vou logo chamar a polícia, não. Tó, tô seu dinheiro, tó. Oxi, como assim? Isso aqui não é falso, não. Tá de brincadeira? Tá chamando eu de quê? Se você vai ligar pra polícia, então pode falar quem me deu essa nota aqui. Foi o Corotinho. Oxi, eu... Eu o quê? Tá falando meu nome aí, ô? Só fica culpando eu, os outros? É o quê, Corotinho? Ah, não. Agora que eu chamo a polícia mesmo. A polícia? Aê, Gordinho, mano. Falar pra tu. Ô, os pipa que você faz é da hora, mano. Pra colocar no alto. Qual que é o segredo, mano? Um pipa bom pra desbicar? Ah, mano. O segredo é que eu gosto de soltar pipa com pau grosso. Vixe, tio. Negócio de pau grosso. Você é louco, mano. Vou continuar nesses aqui mesmo. Rapaz, lá na minha cidade também. Eu só soltava pipa com pau grosso. Vixe, italiano, mano. Você também tá nessa? Você é louco? Eu vou sair de perto de vocês. Que maluco? Vixe, louco. É sério mesmo que você vai soltar pipa com a sacolinha de lixo? Eu te corto com a sacolinha aqui, hein? Na pura. Fica vendo. Ó, agora você toma. Ah, mano. Mentira, mano. Você deve estar com o serol de pó de ferro, louco. Vai ter dormido cortado. Vixe, mano. Tô morrendo com um saco de lixo, hein? Saco de lixo o quê, maluco? Você respeita meu pipa. Vai, seu cachaceiro. É, eu sou cachaceiro, mas pelo menos... Eu tenho pipas. Saco de lixo. Ei, menor, mano. Você não tá com aquele serol de pó de ferro, não, né, mano? Oxe, é lógico que eu tô com pó de ferro, mano. Você é louco. É o melhor da região. Serol de pó de ferro. Quando encosta no fio, toma um choque danado, mano. Você é maluco, hein? Oxe, não dá nada não. Isso aí é só besteira. Olha aqui. Eu vou buscar ajuda. Oi, o italiano, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu preciso de sua ajuda. Oxe, o que foi, corotinho, mano? Mano, o menor tá sendo... Ele é que eu tô... Ele vai tá matado, matado. Ele é que eu tô... Sendo matado? Não acredito, mano. O menor lá tá sendo matado, né? Eu já entendi. Já entendi. Oh, meu Deus do céu. Lá vai chorar de novo. Deixa quieto, seu burro. Aí, menor. Vou cuidar da sua carretilha, mano. Estourei. Oxe, 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 oxe. Oxe, 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 nada. Você não lembra, não? Você me cortou com um saco de lixo desse. É sério mesmo que você vai soltar pipa com a sacolinha de lixo? Eu te corto com a sacolinha aqui, na pura. Fica vendo. Ó, agora você toma. Ah, mano, mentira, mano. Eu não vou passar essa vergonha de novo, não. Ah, eu lembro. Ah, vai. Então cai fora, vai. Hum, saco, viu? Hum. Ixi. Lá vem o doido. Ixi. Um saco. O que que foi, menor? Mano, é que é o seguinte, mano. Falar pra você, eu tinha dois pipa. Aí eu coloquei um no alto, o moleque me cortou. Aí eu peguei o outro, coloquei no alto, o moleque me cortou também. Quando eu fui olhar pro chão, cadê meus pipa, mano? Aonde isso, mano? Aonde isso? Ué, Corotinho, mas tá certo, mano. Se você colocou os dois pipa no alto e tomou relo, não era pra ter nenhum mesmo. Você é um burro. Você é idiota. Era pro meus dois pipa tá lá. Se eu tô colocando no alto pra soltar. Eu até desconfio que foi vocês aí que pegaram meu pipa, mano. Seus bandes safados. Já bebeu cachaça demais. E aí, rapaziada, mano. Bora soltar a pipa. E aí, Corotinho, mano. Que zidessa aí do seu nariz todo branco, mano. Tá usando coisa errada, hein? Hã? Ah, isso aqui é... Isso aí é coisa errada que você tá cheirando. Não, mas vou ligar pra polícia. Não, menor. Você tá entendendo errado. Isso aqui é que eu trabalho na padaria, mano. Não, menor. Você tá... Vou, eu vou. Você tá entendendo errado, mano. Eu vou, vou. Eu, 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 eu não... Sim, eu vou, eu vou, eu vou. Eu, eu, eu nunca ia fazer isso, menor. E aí, rapaziada, mano. Firmeza. Tem uma notícia pra falar pra vocês, mano. Eu cortei 20 pipa, mano. 20. Passava nenhum. Cortava o outro. Descia. Vinha. Mas parava logo o ciclo de uma vez, mano. Cortei e trouxe tudo pra mim, mano. Não, beleza. Cadê os pipa lá que você cortou? Hã? É, os pipa eu deixei lá em casa, né, mano? Você é louco? Você acha que eu vou carregar 50 pipa? E aí, corotinho, meu mano? Olha aí, fala pra tu, mano. A gente veio te trazer uns pipa aqui, mano. Já que lá no evento você não cortou ninguém. E só tomou relo. Pode pegar. Olha, gente. Uma andada ali, ó. Mandado? Oxi. Cadê? Por que que ele saiu correndo? Ele falou que cortou geral lá no festival. Ô, menor, mano. Ô, procurar, tio, mano. Suave? Você não tá soltando pipa com essa linha de chilena, não, né, mano? Hã? É claro que eu tô empinando com cerol. Ô, menor, mano. Linha chilena machuca os dedos tudo. Fora que você pode machucar alguém, mano. Você é doido, é? Empinar com pura pura é coisa de Nutella, tio. O bagulho é cerol, entendeu? Cortar os caras. Eu vou colocar o meu pipa na pura. E boleiro pra levar todas. Ó aquele mano ali, ó. Não acredito nisso não, mano. Não falei? Linha pura é uma bosta. Mano, quer saber? Me dá um pouquinho dessa chilena aí agora. Que da minha chilena, doido? Você que gosta de empinar com pura, nem vem. Essa chilena aqui foi cara, certo? Menor, me dá um pouco dessa chilena aí agora. Pra me cortar aquele safado ali. Entendeu? Eu quero. Não, Coratinho. Sai, mano. Sai. E aí, Godinho, mano. Meu parceiro. Firmeza? Ô, Coratinho. Firmeza, mano? Como tu tá? Mano, é o seguinte. Eu queria te pedir uma coisa, mano. Fala que tu quer, mano. Mano, é que é o seguinte. Faz tempo que eu não solto o pipa, mano. Dá um aí pra mim, mano. Que dá um pipa o quê, ô? Você só gasta dinheiro com cachaça. Por isso que você não tem pipa. Ô, dá um pipa. Beleza, ô. Desumilde. Oxi, tá colocando a mão no meu pipa aí. Por quê, doido? Tem nem vergonha na cara, né? Fingir que desmaiou. Vou logo pegar a garrafa na sua mão. Minha garrafa não, tio. Minha garrafa não. E aí, menor, mano? Eu tenho uma notícia má pra você, mano. Opa, corotinho, mano. Beleza? Notícia má? Mano, sabe aquela carretilha que você me emprestou? E se por acaso eu tiver quebrado ela? Ah, corotinho, mano. Eu tenho aquela carretilha já, ó. De miliano, mano. Mano, se acontecer alguma coisa, eu juro, mano. Eu mato. É que menor, mano. É o seguinte, mano. Mas não foi culpa minha, mano. Na moral. O carro passou em cima. Aí eu fui dar na cabeça do mano e quebrou mais ainda, mano. Corotinho, mano. O que você fez, velho? Mas não, mano. Mano, eu vou terminar de quebrar essa carretilha na sua cabeça, velho. Ah, mano, não acredito num bagulho desse, ó.